Seada Agora Só preciso conectar o controle E iremos pra gameplay Cara, fiz besteira aqui Usando o controle? Sim, tô usando o controle Vambora Salve, salve galera do Youtube Bora pra live Vem que vem E aí Show Fortnite ou Warzone? Eu prefiro Fortnite Eu prefiro Fortnite Fala Fabiana Oshiro, tudo bem? Besteira Oi, tudo bem Fabiana? Vamos lá, continuar nossa Continuar Bora Bora, 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 bora Não se esquece que quem estiver chegando aí Já deixar aquele joinha pra ajudar E bora, tá? Tá, o Xbox 360 não é defasado de jeito nenhum Excelente videogame Fala XP, beleza? Fala Gustavo 021 BR E aí, vim lá da Twitch Seja bem-vindo por aqui Gustavo Deixa eu só fazer um agradecimento aos membros aqui do canal Nós temos membros Vou fazer um agradecimento aos membros Se você quiser se tornar um membro também Clica aí no botão Seja membro E se torne um membro Vou fazer um agradecimento E a gente volta pro vídeo Um agradecimento especial aos Hillians Maria Fernanda Bender Arqueiro Azul Marcos LX Turma do Prédio Marron Gustavo Brenner Ham 742 Gabriela Wetzel Will BR Felipe Balter Eduardo Bezerra Medeiros Eduardo Neiser E os nossos heróis Marcos Vinícius US Jordan Juliana Morelli Serluzetto Caio Lobo E o Randall Bora aqui continuar a nossa Gameplay Bom Arthur Pessoa Pô, chegou e já tá saindo Ó, não esquece galera De deixar aquele joinha Pra ajudar quem tá chegando E por que já tá saindo Vai ter que dormir, Arthur Obrigado pela presença Salvei lá dentro Vamos entrar Fala Jonathan Lima Beleza Muitas pessoas morreram aqui O que que será que tem aqui dentro Vamos descobrir Será que tem um chefe Que eu sofri Eu sofri na última gameplay Jogando contra o... Contra o maluco lá Fala Matheus Freitas Tudo bem Matheus Freitas Peraí, quanto que eu tenho de... Ronas Ah, seis mil Seis mil é tranquilo Obrigado Victor Obrigado pela... Pela rosa Remédio do dedo invocador Será que nós vamos ter uma... Vamos ter uma batalha tensa aqui O que que temos aqui? Tenha cuidado com Tervor Sem anel Tá, tem Tervor aqui Deixa eu trocar os anéis Dando a negação É... Aumenta a potência Fortaleza contra a Dox Melhor último golpe da sequência de ataques É melhor Carregados Aumenta o ataque Carregados Vambora Vambora Vamos lá Fazer o New Game Mais Depois de zerar Não, Tai Pretendo não Não sou desses Não, Tai Pode me chamar de... Arregão Pode me chamar de arregão Mas eu... Eu acho... Eu não... Não tenho tanto interesse assim Fazer New Play Cara, eu tô demorando cem horas Pra... Pra zerar esse jogo O New Game Play é mais cem horas Mais cem horas Não dá O Weezon Obrigado pelo superchat Humildaço Obrigado Acho que essa live vai ser muito boa Mas eu tenho que sair Eita Muito boa Quer dizer que teremos uma batalha tensa aqui agora Alan Rafael Obrigado pelas 11 rosas Humildaço Alan Rafael Obrigado Obrigado Vambora E obrigado superchat A live do Twitch foi muito legal Valeu, Gustavo Eu espero que goste da do YouTube também Espero que goste Tem que pular aqui Visões de dragão Não abre desse lado Vambora Isso é bicho Isso é bicho Caraca Tem um dragãozão mesmo ali Tomara que ele não Não ressuscite Porque senão Vai dar ruim Peraí Vamos lá Fala Pepe do Icky Beleza E de novo Vambora Temos um caminho aqui O que é esse? Bolha de sabão? O que é isso? Parece barulho de Pokémon Enquanto tu escolhe o Squirtle Saiu bicho feio E eu hein Esse aqui tá doidão Tá doidão Tá doidão isso aqui Vambora Pega o item Tira de carne branca E esse aqui? Vem cá Morreu Toma ali Quanto de runa ele desde? Uma dúvida Não é nesse jogo que fazer live no Tic Tac Pega a restrição de idade? Não Foi no jogo Foi The Last of Us Que pegou a restrição de idade Porque o The Last of Us é com The Last of Us é com tela É com imagem Deu ruim aqui hein Pera aí Pera aí Pera aí The Last of Us é imagem Real É mais a imagem real Pô irmão Pera aí Isso não é nada Não é nada Não é nada Não é nada Uma opção de console boa Salve 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 Genivaldo Tudo bem Genivaldo Vamos lá Esse aqui eu já fiz live outras vezes Foi o The Last of Us Aquele Left Behind Que Eita Já era irmão Já era Arco Negócio de árvore Aqui Viu com mania agora Do The Last of Us Explorando tudo E mais um golpe Eu morro Caraca Que lugar Enorme Cara Esse lugar Deve ser gigant Térrimo Pra todo lado Já bebeu água Vou beber água Fala café com leite Tudo bem Até bebeu uma água Matar esse bicho Ademiro Oi Oi amor Oi amor Como é que você tá A gente tá fazendo build o que Build Toma Ainda não tô me preocupando com Com build não Café com leite Se você Caraca Na verdade Eu faço build Dessa espadinha aqui Dessa presa de cão Que eu gosto muito dela Doze coração Tá chegando o nosso um ano Vai ser É treze agora Agora é treze Tô brincando Eu tô fazendo Tanto que eu tô aumentando Tanto que eu tô aumentando aleatoriamente Olha ela Esbanjando Os emojis De Os emojis De Os emojis De Membros De membros Aceita ajuda em café com leite Você já zerou Você fez o que Eu uso esse guerreiro aí Dessa espada Eu matei gente Tem caminho pra lá Aí o caminho pra lá Eu dei aqui Caminho pra lá Eu dei aqui Galera Dá Vezes dois aí Pra vocês acompanharem Em Em tempo Ao vivo Tá Só assiste mesmo Pode crer Minha Batalhinha Gamer Oi Laura Meida Como é que você tá Então Eu faço Eu tô sorteando Eldering Para membros do Youtube E para subs da Twitch Se você tiver Amazon Prime Consegue ser sub Lá na Twitch Se for Membro aqui do Youtube Eu tô sorteando Vou sortear amanhã Uma chave da Eldering Fala Sony Wings Mal roda alguns jogos Ah pode crer Eldering é pesado Sony Wings Ih tem chefe ali Não tem? Tela de chefe? Não Não é tela de chefe Mas eu quero uma bonfire Eu quero uma bonfire Tem um guerreiro secreto Ali Eu quero uma bonfire Tá cheio de coisa Por aqui Que isso? Fala mago Tudo bem? Quer briga? Eita que tá cheio de gente Morreu Tem uma escada Quero uma bonfire Aí por causa da chuva De boa Tá chovendo? Choveu hoje? Aí tá de boa? Aqui tá de boa Choveu aí? Aí tá tranquilo? Aqui eu só tenho que confirmar Se me perguntou aqui Eu só não sei se Juju tá aqui Se acha que eu comprei De console de mesa Cara Ó Eu amo Switch Mas Eu não acho ele O melhor console de mesa Tá? Eu amo Switch Pra mim Ele é o melhor Porque eu jogo de mesa Jogo portátil Gosto dessa portabilidade Agora Quem quer um console Full de mesa E não gosta muito Não liga muito Pros jogos do Switch Eu escolheria outro videogame Aí deu ruim Para, 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 para Eu vou morrer 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 Me dá muito dano isso Caraca Isso me dá muito dano Cara Show de bola Matei Agora eu preciso De uma bonfire Urgentemente Tá chovendo muito Caraca Agora eu tô escutando Um salve pra você Gustavo Amo teus vídeos Um salve pra você Ricardo Silva Um salve pra você Gustavo Ribeiro Tá bugado pra mim Você tá aparecendo A tela tá bugada Tá bugado pra mais alguém Tá tranquilo Fala pra mim Qual é seu nome inteiro É Tamás Morelli Tamás Morelli Opa Esse aqui Escondidinho Escondidinho Fabiana Oshiro O problema é que se tiver chovendo Eu não consigo ir pra aí Rob Superior Tem aquele maluco ali Olhando pra porta Vou matar aquele maluco Olhando pra porta Tá olhando pra porta Por quê? Por que que ele tá olhando pra porta? Eu hein Vou ficar olhando pra porta Não Tem caminho pra descer aqui Vou descer aqui Tem caminho pra lá Tem caminho pra tudo que é lugar Eu quero uma bonfire Eu quero uma bonfire Eu tô rodando vários lugares aqui Sem bonfire Eu acho que é por causa da chuva Ah, aqui tá chovendo muito também Um salve pra você, Gustavo Santos Souza A vingança do Diogo Calma, não Não dá spoiler Não dá spoiler Não dá spoiler Pelo amor de Deus Não dá spoiler não Que vocês estragam até a experiência Que vocês vão assistir Mas vai acontecer Eu confio Mas pelo menos mostrou Que tá assistindo Mas mostrou Que tá assistindo pelo menos Aí sim Esse maluco aqui, ó Tô tocando flauta? Pô, é mó vacilo Matar o cara Que tá tocando flauta, né? Tá vendo bem isso Caraca Morreu Eu preciso de uma bonfire Vai dar ruim Eu já tô com 20 mil pontos Já tô com 20 mil pontos aqui Tem que ver se o Gil também não está sozinho Tem que ver também isso Também não sei Também não sei Também não sei Não, vai acontecer Vai acontecer Eu farei de tudo Naquela gameplay Gameplay Eu farei de tudo Naquela gameplay Pra Pra gente se vingar Cara, eu preciso de uma bonfire Eu já devo ter passado Por alguma Aquele guerreiro ali Aquele guerreiro ali é difícil Aí deu ruim Caraca Caraca, olha só quanto ele me tira de vida Deu muito ruim Caraca Deu muito ruim, galera Caraca Caraca Morreu Morreu Caraca Mas eu não tenho mais vida Eu não tenho mais vida Peguei o escudo dele Pelo menos Eu preciso Urgente De uma bonfire Preciso Fala Thiago Rodrigues Tudo bem? Esse é o jogo Eldoring Salto a mais Desculpa Não vou poder dar sub Na Twitch O cartão da minha mãe Foi cancelado aí Todas as coisas que ela assinava também F Tranquilo West Jordan Você já tá mandando o membro aqui Já sou grato demais Fica tranquilo Fica tranquilo Já sou grato Ia ser um plus, né? Caraca, mano Não, esse fogo aí me mata Esse fogo me mata Não 23 mil runas Que eu perdi O que é bonfire? Bonfire é onde eu descanso E recupero vida Boa noite Fala Richard É o primeiro Fala Davi Pra mim sou seu fã Um bom tema Fala Gabriel Barroso Tudo bem? Um salve pra você Rodolfo Ribeiro Caraca, mano E agora? Pra descobrir onde que eu morri Cara, eu morri lá pra dentro Morri lá dentro Vamos descobrir agora como é que chega lá Vou sair correndo Nem vou enfrentar esses bichos feios aqui não Nem vou Nem vou Só vai Vou tentar recuperar Um Fortnite? Eu joguei Fortnite na Twitch É... Hoje E joguei no YouTube ontem Eu volto e meia e jogo Fortnite sim Eita Esse aqui Tá de costas E eu mato E eu gostei desse farm aqui 3 mil de... Ai, um golpe Um golpe pra eu morrer Pô, era 20 mil, cara Eu tenho que ir lá recuperar esse... Essa pontuação, pô Não é pra cá Toma cuidado Não é pra cá Não é pra cá Deixa eu ver se tem uma escada pra vencer Não tem Acho que é pra lá mesmo Mó barulhão de Pokémon Que faz Deixa eu ver se é pra cá Cara, eu não lembro Eu fiquei dando muitas voltas Eu dei muitas voltas Vai ter uma surpresa Valeu, West Jordan Valeu Caraca Quase fui pego aqui no... Vou ver Amanhã Quando eu for abrir Você trabalha só no YouTube Outras coisas? TikTok YouTube TikTok YouTube Kawaii Twitch Trabalho nessas redes sociais Eu também sou ator Pra quem não sabe Também faço trabalho de ator Na verdade Engraçado Isso tornou minha profissão Meio que secundária Era pra ser minha profissão primária Mas a vida é injusta Pra... Pra ator Ah... É aqui, ó Tem que puxar a alavanca Aqui, ó Eu desci lá Tá certo Tô comprando Tô te apoiando Aí sim, West Jordan Não esquece Quem joga Fortnite Usa o código E tá mais, hein Pra dar aquela moral Vamos lá Vamos descer Tem alguma coisa Naquela capelinha ali Botou lá dentro E a árvore zona aqui, ó A árvore zona é aqui, ó Vambora Onde que eu morri? Não Esse bicho mata Eu quero meus pontos Tá aqui meus pontos Cara Que sorte Com azar Eu recuperei meus pontos E morri Ai, ai Um salve pra você R-game Salve Tintin Salve Tintin Cabelo legal Virei seu fã Pelo TikTok Boa, Gustavo Boa Espero que goste Das outras redes sociais também Sempre gostei Cara Que sorte Misturado com azar, hein Vambora Corre aqui Vou matar esse aqui Vou matar esse também Vou matar esse Um Dois Três Esse aqui eu fujo Esse aqui eu mato Um Dois Três Usa especial Recupera a vida Aquele ali eu mato também Finge que eu vou pra cá Mas corro pra cá Tomei Mas agora já era Ele fica parado aqui Ele morre Consegue se lembrar O primeiro jogo Que você jogou Primeiro jogo Que eu lembro Que eu joguei na vida Foi Tom e Jerry De Master System Aí depois Pra valer mesmo Foi Zelda Ocarina of Time E Pokémon Red E Mario 64 Foram os primeiros jogos Que eu joguei Não posso morrer não Posso morrer não É pra cá Vamos lá Espero que goste Valeu West Jordan Comecei a assistir Por causa do The Last of Us Caraca Irado Mas você começou A me acompanhar Pelo The Last of Us Ou você veio do TikTok Pro Ou você foi indicado The Last of Us E aí você começou A conhecer meu conteúdo Isso aí eu acho Inovador assim Tipo Quem chegou Pelo The Last of Us Pula aqui Pega isso aqui Agora eu vou tentar E meter o pé Quero uma bonfire Aquele guerreiro Aquele guerreiro ali Que me Ah lançou magia Pra proteger o outro Aí é roubo Ai Outro guerreiro forte Não Quero uma bonfire Eu não vou morrer Aqui não Eu tô Eu tô Adentrando muito Na esperança De ter uma bonfire Eu vou me prejudicar E eu tô com muito ponto Ah Deu ruim Caraca Ai Caraca Vou morrer E eu fiz besteira Mano Eu quero uma bonfire Aqui Eu tô muito prejudicado Aqui Não consigo chamar o cavalo Não consigo chamar o cavalo Caraca Abre o portão Abre o portão Que tem uma bonfire Aqui desse lado Que tenha Já pensou jogar FIFA Cara eu tava pensando Em fazer uma saga de FIFA De Tipo rumo ao estrelato Modo carreira Tava pensando O YouTube me recomendou O seu vídeo Do The Last of Us Ah que irado Ricardo E aí tá gostando Tá acompanhando aqui Já viu minhas outras redes Tá acompanhando a live Pô Ricardo Fico feliz cara Fico feliz que o YouTube Tenha Recomendado E você tenha gostado Cara eu tô muito longe E ao mesmo tempo Tem uma bonfire ali em cima Caraca Salve Samuel Fiquei uns dias sem estar por aqui Mas eu voltei Boa Miguel Cheio dos inimigos aqui E nada de bonfire Eu quero uma bonfire galera Cara Cara eu tô muito longe Vou voar Vou voar Vou voar Obrigado pelas rosas Yuttsi Vários nomes Obrigado Arreguei mesmo Não achei bonfire cara Muito grande local Eita que a mulher falou comigo Meu mais profundo agradecimento Por me trazer até a base Da tervore Aqui posso governar Meu próprio movimento E assim O acordo está cumprido E devo partir E averiguar o propósito Que me foi dado Adeus Valeu De boa sorte Caminho para cumprir Sua ambição Você tem lutado Lá e duro Eu não tenho dúvida Você vai se tornar Elden Lord Que me faça O trono Tá bom então Aumenta temporariamente Ataque Elétricos De fogo mágico História Metade Do PF Vamos lá Um só para você Arthur Venâncio O que você acha de GTA 5 Cara é um bom jogo Eu que não gosto muito mesmo Cara faz o modo Carreira de clube Interacte com chat Eles vão montar o time Indicar os jogadores E aí Daí a gente vai ganhando Título E aí Daí a carreira Eu recomendo para vídeo Pô maneiro Eu estava pensando em live Para vocês assistirem As partidas Em live Mas eu estava pensando Tipo o Rumo Estrelato Que eu controlo Um jogador só Eu estava pensando Um jogador só Boa Miguel Subi de nível Vou aumentar É o vigor Vou aumentar O vigor Pô vigor Só aumenta Um agora A partir do nível 21 Só aumenta Um Mas aí eu posso Carregar mais equipamento Botar um Equipamento Boladão Caraca Ainda tenho 14 mil De coisa Tô com o melhor Capacete Acho que essa é a melhor roupa Gosto dessa Que é bonito Bonitaço Mas não é melhor Isso aqui parece É melhor A mão Preciso achar Um negócio Melhor De Uma roupa Melhor Então essa é a minha roupa Agora É Eu não sei Por que Eu vou pegar Um escudo melhor Também Esse escudo é bom Preciso de 15 inteligência Pra usar isso aqui Escudo de caveleiro Tô baixando Eldor Ring Se tiver alguma recomendação Porque eu sou noob Cara Esse jogo é bem difícil Qual é o seu jogo Favorito atualmente Atualmente é o Zelda Breath Cara Eldor Ring Não sei Atualmente Tá mas vai fazer live Red Dead Redemption 2 Não sei Miguel Vou sortear o Red Dead Redemption Mas Não sei se eu vou fazer live Conteúdo dele Deixa eu fazer um aviso aqui Pra comunidade Falar sobre sorteio Galera Sorteio Amanhã Para Membros Edel Ring Novo Lego Star Wars Red Dead Redemption 2 Durante a live Durante a live A partir Das 21 horas Avisei Postando Postei aqui uma Mensagenzinha aqui Show de bola Deixa eu voltar pra cá Spider-Man Será Spider-Man Eu tava pensando Que jogo é esse Eldor Ring Eldor Ring G-Sinda E aí Fala eu Tudo bem Onde tá acontecendo o sorteio O sorteio vai acontecer aqui Para os membros E na Twitch Eu vou fazer Dois sorteios Uma chave Para os membros Do Youtube Uma chave Para os subs Da Twitch Deixa eu ver Um escudo melhor aqui Escudo de água viva É bom Escudo de água viva Ele faz alguma coisa Eu não sei o que Que ele faz Mas ele faz algo Esse escudo de água viva Vale a pena Para quem Não tem condição Vale a frente Vale muito a pena Comprei meu Playstation 4 Recentemente Mesmo eu tendo Xbox Series S Switch E PC O Playstation 4 Vale a pena Tá Salta mais Fala PH Gamer Beleza Ele recupera a vida Quando você tá quase morrendo Entendi Entendi Bora Tem que achar os caminhos aqui Sai fora Olé Me deu um olé Me deu um olé Não 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 tô sabendo O que que é isso Ele não tá recuperando Minha vida Eu devo fazer Alguma coisa Com outros inimigos Vou tentar Vou tentar bater Naquele ali Cadê o Fortnite É Caraca Nem todo dia Fortnite eu vou fazer Um dia sim Um dia não Beleza Tá Não gostei desse escudo Não Ou eu não sei usar Mas vou pegar outro melhor Deixa eu ver Me bate aí O que que acontece Vou tomar Agora vem cá Bate aqui Irmão Ele fica zonzo Bate aqui de novo Pra eu entender Bate aqui por favor Acho que o cara Fica tonto Eu acho que o cara Fica tonto Qual é a configuração Do seu PC Cara Pera aí Eu não sei ver agora É uma Radeon 5500 XT Rise 5 3500 Cara Que lugarzinho Pra explorar Tem que agora Matar aquele Térvore Cadê o Térvore Peraí que Agora não dá Pra gente matar O Térvore Eu queria achar Outras Bonfares Você prefere Nintendo Que o Playstation 5 Prefiro Mas o Playstation 5 Em vários aspectos É muito melhor Em vários aspectos Mas eu Prefiro Peraí Eu vou conseguir ver Aqui o meu Rapidinho Vale a pena comprar um I12 Não sei Eu não entendo De coisa assim De computador Deixa eu ver aqui Qual é a minha coisa Ó Alfandegas Acabou de se inscrever A 13 minutos Se inscreveu lá Mandou o sub Pra gente Setup Meu setup É esse aqui Só que eu já tenho 16 de Memória RAM Tá Esse aqui Que é meu PC Vi as suas novelas Viu Caraca Irado Sabia que o God of the Organizer já tá pronto Só queria receber Chave antes Recebeu uma chavezinha Antecipada Nem ia ligar Nem ia ligar A Sônia falava Se tá mais Toma uma chave Antecipada Aqui do 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 God of the Ó E Cria conteúdo Aí Eu ia falar Tá bom Tia Sônia Tá bem Eu faço sim Faço conteúdo Aqui Pô De boa Poderia Poderia Fechei na Twitch E vamos voltar Tá aí Bom dia Fala Pedro Tudo bem Fala Eiji Tudo bem Eiji Eu tô bem E você Eiji Vamos lá Cara Esse caminho aqui Será que é esse caminho mesmo Eu tô começando a ficar perdido no jogo Quando eu fico perdido no jogo Me dá uma Desanimada De De jogar Eu não sei o que tem que fazer na história principal agora Na história principal eu não sei o que tem que fazer Tem algum caminho pra cá? Eu vou tentar pegar o caminho pra cá e vim pra cá Tentar ir Pra lá Descer E pegar o caminho reto Lá pro Coliseu Cadê o Coliseu? Tá no Twitter Um cara de Santa Mãe Deixa eu só ver o nome aqui Pra tu ver rapidinho Sabe quando você sabe Quebra a cabeça Não sabe Desanimou Cara Desanimou muito Esses jogos Mundo aberto Me desanimou Porque Pode ser pra qualquer lado Cara Não é tipo Eu ainda não entendi O que que faz Esse negócio de água viva aqui Fura contagiosa Fura contagiosa Saúde Portugal Fala Pedro Viegas Um salve pra Portugal Seja bem vindo Pedro Viegas Se eu for comprar Qual eu compro primeiro Cara Compra o Xbox Series Xbox One Assina o Game Pass Não Não sei Pô Não sei Qual Ah Compra o Playstation Pra você já jogar um God of War The Last of Us Joga esses jogos Depois tu compra o Xbox Assina o Game Pass E fica lotado de jogo Entendeu Que aí você compra os jogos Ou você compra o Xbox Assina o Game Pass Vai ficar lotado de jogo E depois vai pro Um por um No No Playstation Preciso de 34 de força 36 de força 24 de força Pra usar esse Esse coisa aqui É a sacanagem Fala Otávio Beleza Às vezes eu também Não sei se algum negócio Tá na minha frente Cara E o jogo é enorme Cara Tô Mais ou menos Eu perdi meu save De 80 Caraca Perdeu o save De 80 horas No The Ring Cara Isso é triste Nossa Eu não voltaria a jogar Eu não voltaria a jogar 80 horas Tá maluco Esse aqui De 30 horas Eu não volto a jogar Ai Perdi 29 mil pontos Cara Tá difícil Esse jogo aí Eu preguiço Tá Series S ou PC Cara Um PC bom mesmo É melhor do que o Series S Porque os jogos Hoje em dia Tão todos rodando no PC Mas se for um PC Mediano O Series S É melhor Você já compra E já joga tudo Dá The Ring pra mim Eu tô sorteando The Ring Para membros e subs Do canal Tô sorteando Se quiser participar Só ser membro Ou sub E vai tá participando Ai eu vou dar um The Ring Pra você Voltei Fui te seguindo no Twitter Boa Ricardo Sai Sai Daí Pokémon Sai Sai O barulho De Pokémon Posso morrer não Posso morrer não Que tem 30 mil pontos Me esperando Isso é muito gente boa Valeu Frente Rodando The Ring No Series S ou PC Tava pensando Testar no GTX Paint Eu não entendo muito não Mas é o The Ring É pesado Rodar no No Series S É mais fácil Muito mais fácil Rodar no No Series S Cara esse jogo De vez em quando Eu desanimo Legal de jogar ele Um oi pra você Andrill Cara Playstation 5 Ou Series S Depende Tá com muito dinheiro Compra o Playstation 5 Não tá com muito dinheiro Vai de Series S Simples assim Recuperei meus pontos Agora eu quero caçar Sai fora maluco Meu Deus do céu Tem um Tervor aqui Tem um Dragãozão aqui Cadê o Tervor Olha o Tervor aqui Tem como passar por ele Sem eu brigar com ele Não quero brigar não Acho Opo Não quero brigar não Eu só quero uma Bonfire Eu só queria uma Bonfire Acho que é mais justo Depois eu Cheio de Guerreiro Aqui Matei Qual seria Você sabia o mesmo Mas eu queria Ah o importante É você tá assistindo Tá assistindo Espero em breve Eu vou fazer sorteio Fora Caraca Olha quanto Quanta gente Eu vou morrer aqui Vou morrer Vou morrer Vou morrer O importante é você tá me assistindo Fico muito feliz já de você estar me acompanhando Caraca Que flechada Você assistir aqui Já é altamente um membro Esse é o maior membro que tem É você me acompanhar Assistir Dar likezinho nos vídeos Aí é GG demais Aí quem tem Trocadinho sobrando E consegue ajudar É aquele membro que participa dos sorteios Que aí eu dou esse benefício Né Em troca O cara tá de corneta Mano Vocês tão vendo que eu tô me aprofundando Cada vez mais ainda né Eu só queria Uma Bonfire Temos uma mão aqui Temos duas mãos aqui Eu tô me afundando mais ainda Temos uma mão ali Temos um corpo Cara tá cada vez dando mais ruim O Dark Souls 3 eu zerei Dark Souls 3 eu consegui zerar Tem um gigante ali Não tem Bonfire Cara Eu tô ficando bolado com isso Não tem Bonfire Não tem cara Tô aqui na capital Olha só o último Bonfire onde foi Não é possível Eu vou sair correndo Eu vou achar uma Bonfire Tenho canal há muito tempo Há uns dois anos Um ano e meio Dois anos Não Sem briga Sem briga Sem briga Sem briga Será que aqui na igreja tem uma Bonfire? Igreja é lugar de ter Bonfire Mano Até que enfim Cara Armadura de Lionel Até que enfim Cara Ih Olha o cara aqui Vestido Cara Até que enfim Você compra os jogos no PC Eu pego tudo na internet de graça Tipo Minecraft Eu tenho de graça Eu compro Eu compro Eu não pego Pego nada pirata Pego nada pirata Galera Nada pirata Pirata é ilegal Não pego Pegando força Olha 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 essa roupa Olha essa roupa Mano Olha essa roupa Blindado Blindado Blindadão Blindadão Vou só com o capacete blindado agora Capacete blindado Fala Henrique Forte Tudo bem? O que é um Bonfire? Um Bonfire é isso aqui É esse local de graça Onde eu salvo Todos os inimigos voltam Todos os inimigos voltam Eu recupero minha vida E quando eu morrer Eu volto pra cá Isso aqui é uma Bonfire Isso aqui é uma Bonfire Tem rato ali Tem lugar pra ir Tem aquele guerreiro Vou tentar matar Chega aí Chega aí Irmão Peraí Vamos com calma Ai morri Se não quiser Se não quiser Ter chupado Nenhum Inexbox Vai ser uma boa opção Comprar Inexbox Inexbox Cara Inexbox 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 Deixa eu pegar meus pontos Peraí Peraí Deixa eu só pegar meus pontos Pronto Agora eu posso brigar contigo Peraí Caraca O jogo em mídia física No Carrefour Lá no Canadá Ah Eu queria Cara Esse jogo é brasileiro Eu queria Mídia física Cara Linda Pode gravar outro Então Davi Cara Com nome específico Fica tenso Cara Eu faço meio genérico Mesmo De nomes Pra todo mundo Poder mandar Se não Eu vou criar o vídeo Vai ter uma view Vai ter uma view Só É mano Ai ai Joga GTA V No PC No Playstation 4 Cara Eu só tenho no PC Né Então Eu só tenho essa opção Pra jogar no PC Mesmo Ai ai Desenrola Bate Joga de ladinho Ai deu ruim Vou perder meus pontos Ele bate três vezes Ele bate três vezes Um Morreu 1500 Máscara E uma Máscara Feio 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 Essa Máscara Pode trocar Vou colocar Essa aqui De novo Recomendo jogar Mas ele Não joga Ele é tipo um Zelda Breath of the Wild Com Ele é tipo um Zelda Breath of the Wild Com o Dark Souls É isso Vai ter mais algum jogo hoje Hoje não Friend Amanhã que vai ter Ou Lego Star Wars Acho que vai ser Lego Star Wars amanhã Amanhã vai ser Lego Star Wars Na Twitch E depois aqui Pote rachado Tá tremendo o chão Temos um chefe aqui Tenho medo Pô que tapa na minha cara Pera ai irmão Pera ai não gostei não Ah morri de novo O God of the Wild Também pode levar o prêmio Do ano eu acho Cara Eu acredito que o God of the Wild Ragnarok vai vir um jogaço Mas pra passar Elden Ring Ele tem que ser bom Demais Mais Ó Eu Tô sempre na torcida Pra jogos indies E jogos Fugindo dessa temática De mundo aberto Ganharem o jogo do ano Eu sempre tô nessa torcida Cara Cara mas não tem como Elden Ring Um jogo indie Ganhar de Elden Ring Esse ano Gostaria muito Que Elden Ring Que um jogo indie Ganhasse Mas esse jogo Tá muito surreal Esse jogo aqui Tá muito surreal Galera Na moral Sai gigante Sai O jogo é grandioso Demais Cara Todo mundo que vai jogar Vai ter uma experiência Diferente Aí deu ruim Sai Sai fora Todo mundo que joga Tem uma experiência Ah lá Tu invade uns lugares Muito loucos Vai pra outro lugar Eita A caveirinha aqui Já aderrei De lá Só foi isso O 1 sim O 2 não O 2 eu tô No mesmo episódio Que lançou hoje É onde eu tô Eu já Eu não joguei Nem mais Nem menos ainda É menos Não tem como Porque Não tem como Eu lançar um vídeo De algo Que eu não joguei Opa Tô numa cilada aqui Uma emboscada Acho que ele não morre Não Chave de pedra Dá pra usar Um novo portal Agora Boa Ali aquele inimigo Um lugar onde pode Ter uma Aqui a cilada também Tô fora Ou sai correndo Matar primeiros Os Taca-choque Aí deu ruim Taca-choque É todo mundo Leva 2 aqui Leva mais um Olha lá Vai aquele Pikachu ali Sai fora Pikachu Sai fora Flor brilhante Caraca Quase Me prejudiquei Nessa emboscada Aqui Assim Pode até ganhar Mas o hype Do God of War Tá muito alto Cara Vou te falar Que Agora tá Porque lançou O Elder Ring Mas você sabe Quem ganhou o jogo Mais hypado Do Tu sabe Quem ganhou o jogo Mais hypado Desse ano Foi o Elder Ring Mais hypado Do que God of War E Zelda Breath of the Wild Eu acho Muito louco Sim O Elder Ring Ganhou O jogo mais hypado Ano passado E realmente Tá bizarro Abrir essa porta E onde é Onde que dá isso aqui Tem um cara ali Das flechas Essa flecha é forte Achei uma bonfire Agora eu tô achando Bonfire E esse dragão aqui Dá pra bater no dragão Boa Cara Tem muita coisa Pra explorar Tem muita coisa Mas agora Eu tô achando As bonfirezinhas Já tem duas Bonfires aqui Deixa eu ver O que que tem Aqui pra cima Aqui onde eu acho Que tem o Térvore É aqui mesmo Tem caminho ali Pra entrar ali E aqui tem o Térvore Que eu não matei ainda Tá por aqui Quer ver Ele vai descer Show de bola Ele tava na entrada Aqui do coisa Morri Pretende fazer vlog O que que é VLG É vlog Pretendo fazer vlog Mas vlog vocês querem o que Vlog de notícia É porque o meu vlog É Meu vlog é Esse É shorts É o meu vlog Zelda Skyward Sword Eu confesso Que as três primeiras horas Não foi muito bom Mas também começou a ficar bom Não Miguel Essa é a verdade Zelda Skyward Sword As três primeiras horas São chatas Chatas Eu amante de Zelda Falo As três primeiras horas De Zelda Skyward Sword É chato demais Ó o bagulho Fica doido aqui Eu não consigo defender Quando ele pula assim Não tem o que fazer Quando ele dá esse pulo Só se eu tiver que pular também E se eu Tacar fogo nele daqui Caraca É que dá É isso Tirar a vida dele daqui Depois bate É roubado É roubado Mas roubado É ele ficar só usando Esse poderzinho aí também Ó Esse poder dele aí É roubado também Não adianta falar não Ai minha vida Ganhei do Tervore Runa do Lorde Ganhei do Tervore Sou pro player Mostrando mais Mostrando mais da sua vida Pretendo fazer vlog Cara Mostrando mais da minha vida Ah Não sei Só se eu fosse mais Só se eu fosse mais famoso E eu fizesse um canal Pra isso Mas a princípio Não é algo que eu Pretendo não Não pretendo muito vlog Não sei Não acho que é tão interessante Eu poderia fazer Eu poderia Eu poderia Eu poderia fazer um vlog Falando Como que é O dia a dia Aqui gravando E tudo mais Não sei Mas não sei Se vocês acompanhariam Ai ai Galera Ai Muito obrigado Pela presença de hoje Excelente live É Sem paciência Pra continuar É o do ring É o do ring Você tem que respeitar Quando você tá Caraca Tem que respeitar Quando você não Que besteira Caraca Acho que eu fechei o do ring Caraca Que que eu fiz mano Parei a live É Deu uma travada Aqui inclusive Dane-se Dá bem Travou agora Olha só Travou Ele não sai do jogo Não sai Então é isso Só o TF4 E tô nem aí É Peguei um mini rage Um rage kit Na hora que eu já tava Pensando em largar o jogo Olha só Galera Muito obrigado Pela presença de vocês Até a live De amanhã De 7 às 9 Na Twitch Com sorteio para subs E a partir das 9 Aqui no No Youtube Tá bom Acho que amanhã vai ser Lego Star Wars Amanhã Ao meio dia Vai sair Primeira gameplay De Star Wars O novo Star Wars De Lego Eu espero que vocês gostem Espero que vocês Assistam Ao meio dia Tá bom Quem vai ser o primeiro A curtir e comentar Amanhã Meio dia Já deixei na agenda Meio dia Vai sair Lego Star Wars E às 5 horas Vai sair o vídeo Do The Last of Us Valeu Vou olhar O S. Jordan Muito obrigado É pra PC Gustavo Valeu Obrigado pela presença Amanhã Não se esquece Vai Amanhã Ao meio dia Novo vídeo Novo gameplay De Lego Star Wars Tá bom Beijo pra vocês Até amanhã E valeu Um agradecimento especial Aos membros do canal Aos Rilians Maria Fernanda Bender Arqueiro Azul Marcos LX Turma do Prédio Marrom Gustavo Brenner Rem 742 Gabriela Etzel Will BR Felipe Balter Eduardo Bezerra Medeiros Eduardo E aos nossos heróis Marcos Vinicius O S. Jordan Juliana Morelli Serra Luzeto Caio Lobo E Reino Muito obrigado galera Até amanhã As lives e os vídeos Beijos